Galera, essa daqui é a queridinha dos brasileiros, a Taurus G2C 9mm. Ela é de longe a arma mais vendida aqui no Brasil por ser compacta, de fácil manuseio, de ter uma capacidade muito, muito legal para o tamanho dela e por ter a ação dupla, né? Aqui ó, tem um disparo e a ação dupla que facilita muito na hora do combate. E aí, o que vocês acham da G2C 9mm? Vocês teriam uma dessa ou não? Explica aí nos comentários por quê e bons tiros para vocês.